O que é o papelão? O papelão é o papelão, o papelão é o papelão. Acho que tá aí, qualquer coisa você pede a Marcírio lá. A Lita é muito próximo, né? O que é o Zinho? Esse aí é dois a cada três. Esse aqui é a fonte metálica. Você não conhece essa fonte metálica, mas vai conhecer ela, a outra ponte. Não é aquela que a gente foi, não. A outra da outra. Ah, mas a gente não conhece, não. Tem um bar lá, no hospital. Não sei se tem um bar lá. Não sei se tem um bar lá.